Luiz Duarte, amigos ligados na marca do pênalti aqui no 15.1 da Fonte TV do Distrito Federal trazendo as informações do Campeonato Candango, quadrangular semifinal no Abadião o Ceilândia empatou com o Brasiliense em 1x1 ao 5 do segundo tempo o Zé Love fez seu décimo primeiro gol, abriu para cair para o Jacaré ele recebeu assistência do Didira, Didira que foi contratado para repostar o Jacaré principalmente na Copa do Brasil, já que tem jogo contra o Grêmio e abriu aí o placar para o Jacaré, mas aos 27 do segundo tempo o Liel fez de cabeça para o Ceilândia, o Gato Preto, empatou o jogo precisa somente agora de um empate ou simplesmente do Gama no último jogo perder para o Brasiliense para se classificar. aos 11 do segundo tempo, o Birrai abriu o placar para o Gama, mas aos 16, Kaique fez de pênalti também para o Gama 2x0, você vê aí o Barivinha colocando na tela, aos 24 de novo, Kaique também de pênalti fez o terceiro do Gama e o Dadinho diminuiu aos 32 do segundo tempo para o Luziânia portanto Luziânia em casa, 1, Gama 3, perdão, no defelê no campo do Real Brasília já que o Bezerrão tem um hospital de campanha funcionando lá e graças a Deus funcionando bem Zé Lopes, artilheiro isolado com 11 gols, fala da boa temporada que vive e também a renovação do contrato com o Jacaré é rapaz, Zé Lopes, feliz da vida fazendo muitos gols hein Luiz aqui no Brasiliense há um ano e meio né, eu acho que eu esperava dar bastante alegria aqui né, eu acho que a gente sempre que quando vem para o Portugan, a gente vem com foco e objetivo e vem com o meu né, graças a Deus né, aí, como você disse aí né, fiz bastante gol também no plantão, no ano passado, mas eu acho que o título da Copa V, na Série D também, né, a cabeça na tira da competição, mas eu acho que as sereias do meu eu gosto do passado foi a Copa Verde, né, que a gente acabou conquistando esse título imédio pro clube, estamos lá, uma semana de mais uma decisão, né, de campeonato, onde a gente pode conquistar outro título, ainda todo mundo focado, feliz com esse trabalho que vem fazendo